A CIDADE NO BRASIL Pra comentar, pô, pra comentar O homem colocou mais 2 mil moedas, rapaziada Misericórdia, já foi 90 giros Então bora lá, amigo 9 mil, mais 2 mil Vai pra 11 mil, mano, meu Deus Ele quer o homem mesmo Ah, mas aqui já foi 9 mil moedas Aqui não faz sentido não rodar mais não, mano Você tá doido, aqui não faz sentido não rodar mais não 9 mil moedas, você tá louco, cara Você quer um tapa na cara, bicho A do Milan eu zerei por questão de honra, bicho Dá não, mano, você é doido, é muita coisa, cara É muita coisa, velho Você tá maluco, porra Olha lá, olha Olha isso aqui O homem doidou aqui, o homem doidou, mano Ah, mas você é Você alimenta esse caça-nique, né, Fernando Você colocou 12k de moeda, né, mano? Todo mundo viu Tá louco, vamos lá Mais 20 giros aí, mano Ô, Léo, organiza posição pra você não vem de primeira Igual eu fiz Posição não, é Sei lá Vou organizar pelo cartão de crédito dele ali daqui a pouco, peraí Mas esses caras acreditam em uma teoria louca Teoria é moeda, irmão Mano, não tem essa teoria não, cara O cara faz uma mandinga aqui da seta e o cara fala assim Agora vai, agora vai Vai, porra Mas é aquilo, né, enquanto tá dando salto, continua Isso aí não é sorte não, cara Eu tirei os 3 do Milan com 13.900 moedas, porra, não tem essa não, cara Ó, o Fernando Gil O Fernando Gil, o dia que eu fiz os packs dele Ô, 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 eu coloquei 12k de moeda que ele pediu pra colocar 600 reais, mano, todo mundo viu É, eu coloquei 12k de moeda Mano, os 3 primeiros giros veio o bruxo do cara E quando foi, tava chegando de 5 pra 6 mil moedas Veio o Cidó, ele pediu pra parar, mano Porque eu não queria o Cafu Isso não é essa não, cara Isso é balela, cara Isso é balela No meu, do Milan foi com 19 19, 17 17 giros, o Cafu E agora com 2k 17 giros também Peguei o Kahn e o Lizarazu Sacanagem, o que é dele isso aqui Isso aqui é perseguição E olha que o Machida gasta, viu Machida gasta e não gasta pouco não, filho Você viu que tem 300 moedas na plana? Já entrou já? As 300 moedas na plana? Hã? Opa Já entrou as 300 moedas na plana? Já? Ah, é verdade Mas eu acho que não, cara Eu acho que é só o começo do mês, eu acho Vou dar uma entrada depois lá pra ver Não, eu acho que agora é só dezembro Só essa daí que não pegou Não, pô, é de 2 em 2 meses, pô De 2 em 2 meses você pega É de 2 em 2, pô Tipo, cicla por mês, é temporada É ciclante, né? É verdade, Léo Já tem lá já, mano? Acabei de pegar a boa Bom vir aqui, mano, vou olhar Pra mim não tá, não Pra mim tá aqui mostrando Plus, membro, setembro, dezembro Então acho que só pega depois de dezembro, não? Ah, é verdade Eu resgatei já Mas, gente Já resgatei Ah, tá Olha lá Não, olha lá Então, realmente Eu resgatei já Opa, liga inglesa É, então realmente É o que os caras falaram ali, mano Não, pô Então você deve ter Num pegado no começo do mês, pô Queria também É só você ver Se é em relação a setembro aí, pô Se a sua for em relação a setembro Vai aparecer aí, cara É isso mesmo, lá É isso que o Lesley tá falando ali É verdade, mano É só ir Pô, o Tottenham Contatou o Foster, mano Caralho Nem sabia, mano Mano, eu nem sabia Que o Tottenham Contatou o Foster, cara Baita goleiro, mano Dois metros e um, cara Goleirassa esse cara aqui, ó É, eu peguei Não entendi No Play 5 Enquanto tá o navegador de internet Você manja? Não entendi Como assim? Como é que é? É Pra você entrar no navegador Você tem que mandar mensagem Pra alguém com o nome de um site Navegador Pra você entrar? Não, que é só você clicar aqui, ó Você entra aqui, pô Ah, onde que eu tô procurando? Essa boa não aparece Peraí, você vem aqui, ó Vou dar uma fuçada aqui Não, clica por algum link Clica por algum link Dentro da informação da Konami lá, pô Que ela te manda pro site Vai te mandar pro site Lá do site Aí você consegue mudar Aí tu vai de lá Você consegue pesquisar, tá ligado? Porque navegador Navegador em si Igual tinha no PS4 Não tem É Porque ela vai atualizando, né, cara A Konami é uma piada, né, cara Pô, Konami não A Playstation é uma piada Porque você pode ver Que até esses problemas de party É sempre com atualização Que vai vindo, vai vindo, tá ligado? Mano, olha isso, cara Nada, Konami O 50 vai vindo, velho Fica vendo Quando tiver que 50 ali Vai vindo Eu acho que essa moda do Machina aqui Tá moda suada Que ele vai ter que zerar, velho Eu acho que ele vai ter que zerar Eu acho, né Meu ponto de vista Mano, se você clicar Você vai ver Ela vai falar Qual é o mês referente, pô Provavelmente é setembro, pô Você é doido Essa é do Machina Deve de ser uma live inteira Guardada O cara Z Teve que zerar, mano Já tô vendo o nível Fazer uma live pra de pé aqui, né É, aquele vídeo Igual o menino mandou Aquele vídeo O Wesley mandou Mano, você é doido, cara Isso aqui é um caça-nique A céu aberto, mano Você é louco, mano Olha isso, cara Mano, o cara Praticamente Daqui a pouco não Checaram em 10 mil moedas do cara Mano, você é louco Isso não existe, não, mano Tá maluco, pô Realmente setembro e dezembro Acabei de vir Pois é, isso aí, mano Ah, Lupe Eu já tava feliz Já tava Eu fui no live de novo Eu também acho que tem um pouco a ver Com uma live, sim, viu Porque o meu mesmo foi suprido, viu, mano O meu também foi suprido Do Mila, mano Eu gastei mil no meu também Por causa do Machina Eu gastei mil moedas Que eu tinha mil e duzentas E nada, cara Mil e cem, sei lá Eita, porra Pô, caralho Puxa ainda O homem doido Pode zerar essa porra aí Quatro estrela, meu Deus É, minha teoria não foi não Tem 12 Vem nada, cara Isso aqui é conta marcada, pio Ela marca, rapaz Vai pegar conta no 3 lá É os 3, é epic Ela marca, ela fala assim Nossa, cara já gastou demais Eu também acho que tem muita a ver com isso também É, mas ela É que nem Nessas duas últimas boxes Vamos lá Ela me deu um com 17 Tinha um com 19 giro Tu acha que se eu Vem agora um Um Cruyff da vida Se eu Um Vieira Vamos lá Cara, isso aí vai muito de conta, cara Ó Ó, agora veio o primeiro Ó, caralho Vamos Enfim Primeiro, pô Tipo assim, ó Eu penso assim, ó Eu, eu Vou falar Eu penso assim Acho que é o Khan Não, é o menino Na, o ponta lá Ó, o Lizarra Azul, mano Uau, o Lizarra Azul É 5 estrelas? 79 Ah, aquele upa muito, né, mano É Pera, mandou o Lizarra Azul, cara Olha a sacanagem, mano Mano, mano Olha isso, mano Mano, mandou o Khan Khan, mandou o Khan Caralho, mano Já pensou ela Mandou em sequência mesmo, mano? Já pensou ela, mano Os três Os três Os três juntos, velho Ó, eu penso assim, cara Ó No No 21 No 20 Eu não rodei tanto Acho que foi no 21 Eu rodei mais Cara Eu tirei o Figo com 100 moedas Eu tirei alguns Ó, o Cruyff Na box do Cruyff Eu tirei o Cruyff rápido pra caralho Então, tipo assim Sei lá, cara Acho que chega a época Que ela olha as contas Sei lá Eu acho, né Sei lá, meu ponto de vista Posso até estar errado Sei lá Teve poucos jogadores Que eu tirei com 100 moedas Um deles foi o Ronaldinho Gaúcho Vê, puf É, mas o Aspiricueta Ele, o Aspiricueta Ele chuta muito de rebote Descanteio, viu, mano Eu faço muito gol com ele Eu fiz um golaço Até postei no No Twitter, cara Isso é louco É, eu também acho Que é sócio também, cara Ó lá, então Ah, mas o Aúcio Põe no 50 mesmo, Elzito Aí, ó Aí, ó Ó lá, 49 Ó lá, ó lá Se você vai parar lá Tá 49, ó lá, pô Foi no 50, pô Ó lá Foi no 50 Foi no Giro 50 mesmo Que veio o cara Tá lá, ó Agora vai vir o Khan Quer ver no 50? Mano, o cara teve que Ó, mano O cara gastou 10 mil Depois das 10 mil moedas Ela mandou o primeiro, mano Se liga Se liga, mano Olha lá Não, então Olha o nível disso Mano, depois de 10 mil moedas Ela liberou No Giro 100 Do próximo Ela liberou Sim, Anderson Eu tô ligado, mano Meu Deus Tirei os 3, na verdade Tive que zerar Porque o Bruxo Foi o último que veio Tá ligado Ó, de novo, mano Na sequência, mano Caralho, mano Na sequência, mano Vamos, caralho Não, é o ponta lá, pô Ela veio Mano, ela veio de trás Pra frente, mano Que filha de uma Mano, olha isso, cara Opa, fala aí, Leandro Porto Alegre na área Meu Deus É o ponta lá, mano Mano, até 10 mil moedas A conta do cara Tava bugada, bicho Até 10 mil moedas Tava bugado Só falta não mandar os 3 Mano, se ela virar os 3 em sequência Eu vou pedir o Wesley Pra fazer um vídeo E pôr no canal, mano Olha isso, mano Praticamente em sequência, mano Não, Rafael Leão Eu não peguei, não Peguei, não Mas eu vou comprar o pack do Milo Eu quero que ela se foda Tá ligado Ah, mas aí é a cavada bugada, né, mano Caralho, mano É louco, mano Mano, sequência não Sequência não, mano Aí é muita mitada, velho Não, e vai ser sequência, né, pessoal Não, agora não veio não Não, ela vai soltar por último Mas mesmo assim, mano Mas mesmo assim, cara Olha, mas mandou um 5-estrela Não mandou Mas mandou um 5-estrela Quem vai estar do lado É o Miller Não, é o The Light É o que tá do lado lá, mano Mano, cê é doido Ah, 4 jogadores do lado É 4 Mano, cê é doido, cara Mano, é caça-nickel total, bicho Caça-nickel total isso aqui, cara Sacanagem, cê é doido E eu tô upando o meu jogadorzinho aqui Ó, solidão Seriedade, brincade Tu é doido Tu é doido 45, será que vem o carro? Vamos ver, vamos ver Esperar pra ver Caruguesa, 3-estrela Mano, cê é doido, mano Meu Deus Caraca, dois seguidos é tenso Mas aí entra naquilo que a gente tava falando Você vê que o Bavui tava bugando Até as 10 mil do cara É como se fosse uma carta marcada Era a mesma coisa Se ele estivesse começando do zero Tá ligado? E ele, por exemplo Em 3 giros Ele tirasse Nos dois primeiros giros Ele tirasse os dois primeiros Por isso que eu falo Que esse negócio é muito Carta marcada, mano É muito negócio de jogo de azar Porque se você reparar Igual tem o cara que fala assim Ah, eu coloquei 10 mil E tirei com 3 giros Às vezes até é verdade Meio que o cara tirou 2 com 3 giros, mano Por isso aí, mano Porque vai saber se ela É como se fosse uma parada Né, mano De jogo de azar lá Tá ligado? Porque ela faz uma Sei lá Que merda que faz Tá ligado? Sei lá Mas é um bagulho doentinho Tá ligado? É um bagulho sombrio, mano É sombrio, mano É maluco, pô É maluco, cara Ó, botando lá Solta aqui pra ele Ó, o Lio Acho que Voltou Viu pro bai aquele cara lá Ó, o Alvarez É o volante Cê é doido, cara É um bagulho sinistro Isso aqui, cara O bagulho é sinistro Mexicano e Alvarez É de zagueiro e volante, mano Que da hora Sim É muitas vezes É muito aleatório Tá ligado? Por exemplo Ó, a box dos atacantes Eu me fudi Nas box Nas box dos zagueiros Eu me dei bem na época Lembra aquela box dos zagueiros? Eu tirei o Lacroix E o O Pamecano, cara E eu tirei o Pamecano Também na minha secundária, mano Pra você ver Que é tudo Carta marcada, mano Não adianta, mano Na de atacante Eu me fudi, tá ligado? É foda Eu tirei só o Salah Eu tirei o David também O David não é ruim É um bom atacante, tá ligado? Mano, é como se a conta do cara Tava bugada Pra 10 mil moedas, mano É louco, mano 10 mil moedas Certinho, cara 10 mil moedas Nem vê ninguém 10 mil e 100 moedas Veio o primeiro 10 mil e 200 Veio o segundo É maluco Tirei o Lacroix Brabo Lacroix A outra versão, claro, né? É o Xaraia Falou Jô Gomes Jô Gomes Esse cara aqui também É outro cara que despencou, né, cara? Mas ainda é uma baita carta Esse cara, né, mano? Só tá normal, né? Não tá mais inconstante A do Lukaku ainda tá bugada, né, mano? Foi em mil e poucas moedas que veio os dois lá, mano É louco Ela vai querer que ele coloque mais, mano Não adianta não Ela é filha da puta Olha lá, você é louco Ah, se não a céu aberto, cara Só o cara pra ter condição mesmo pra fazer isso aqui, cara Sem condição Nem entra É roubado Eu nem entro, cara É loucura total, cara Eu nem entro Cara, toda carta que ela vier como especial da semana Ela vai vir bugada Se você tirar logo, ela ia usar, mano Ela é bugada Porque a empresa quer vender, cara A empresa quer vender, tá ligado? É simples, mano Pelo simples fato Ela quer vender Por isso que tem muita gente falando Ah, o homeningue não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Tem muita carta agora em jogo, mano No matchday o cara usava o homeningue em tudo Time, seleção, a porra toda, tá ligado? Então você via muita gameplay do cara E hoje tá mais difícil, cara Nem todo mundo tem, tá ligado? Mas eu acho que ele tá bugado do mesmo jeito Como sempre foi Não muda nada pra mim Valeu a rapaziada que veio do YouTube Valeu a galera que já tava aqui na Twitch Tamo junto, rapaziada Tem gente lá ainda, Léo Oi? Tem gente lá no YouTube ainda Não, mas já fez cheira já, pô Faz tempo Mas tem três pessoas lá Três pessoas? É Sério? É porque... Sério Que doide... Ah, será que ela tá vindo a live do começo? Deve ser, né? Pode ser Tá tentando gravar alguma coisa lá Alguma live Alguma partida com o K-3, tá ligado? Bora, cona Bora zera essa box, caralho Mas cê é doide, mano Menos mal, mano Menos um peso Mano, eu já tô com uma consciência pesada Cê é doido O cara colocou moeda demais, mano Cê é doido Então, França Mas tu não curte muito Exatamente porque você viu Que ele não tá tão legal Aí você vem com outra Caralho O Ruto só dói E foi pro Leverkusen também? E a Konami não manda no especial É isso que eu não entendo, mano Olha, esse aqui Valeu a pena você tentar ele, pi Nossa, mano A carta desse cara é muito bugada, velho Essa carta aqui Tinha até vindo uns especial da Konami Que vai vir hoje O Odoi Esse cara aqui é da hora, mano Eu tirei a carta dele do... Do Chelsea No 21 Que ele chegava em 97, mano Bugadaço esse cara, mano Não, mas é por causa da configuração aí Dos anúncios aí mesmo, mano Os anúncios é porque eu... Eu fechei esse mês aí Se o cara não dá Prime aí Vai ter que ver anúncio mesmo, cara A única forma de vocês me ajudarem aí, porra Me ajuda aí Só dá o Prime nessa porra, caralho Dá inscrição que você não vê anúncio não Pelo amor de Deus Ela meteu cinco aqui Eu não tô reclamando Só quero que vire o meio pra pira Pra poder pôr tirar Infelizmente é uma coisa que você tem que tirar, não Não tem jeito Ah, não, mas o próximo do... O próximo do Monster on Night Eu acho que o Anthony vem em especial O próximo do Monster on Night Eu acho que ele vem em especial O Thomas Beer Virou quatro estrelas? Cinco, porra Eu nem vi, cara, cinco estrelas, essa porra Eu não vi quatro estrelas, não É, que esse mês aí Eu fechei uma parceria diferenciada, rapaziada Desculpa aí, cara Eu sei que é foda os anúncios Eu tomei nas lives que eu assisto na Madruga no Trampo lá É cinco estrelas mesmo, filho da puta É cinco, porque eu tenho ele com o nome Eu tenho Não, a Bavaria não, mano Que Bavaria Vai tomar no cu, França Ajudando a Bavaria não, porra Não O cara pega mesmo Falando pra Cris Porra Não O cara pega pra Cris O negócio da Bavaria, velho O Bavaria é igual a Laxante Você toma em cima Com dois minutos já tá descendo já Passa direto Passa direto Já lavando Já passa direto Lavando o estômago do peão Não, mano Não, mano Os caras Eu fazendo esse bagulho aí Do que nós é fogão Que eu quero fazer aí Zoando aí Aí o Léo tá abavado Nós tá lá na praia Rapaziada, tem que ir no banheiro Mas o banheiro era longe Lá não chovou no mar mesmo Que é que isso lá Porra, mano Ó, o Lucas Veríssimo, cara O Lucas Veríssimo Tinha uma galera que usava muito O Lucas Veríssimo No começo, né Do 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 joguinho, né Cara Kaiser não, pô Não, tem que a Kaiser Mano É que a cerveja mais antiga, mano Perdeu meio que, né Hoje em dia tem outras, né Outros nomes, né A cerveja não é nem ruim, cara Porque a cerveja vai muito também Da água e da região E a porra toda Por exemplo, lá em Joaima Os caras tomam muito litrão Muito litrão, tá ligado Ó, mais um 5-estrela É, mano Vai ter que gastar mais moeda Mais xidão Leon, Goretzka E tipo, cara Eu gosto muito de Eu gostava muito de Skull, cara Mas Skull também caiu muito Tá ligado É porque os caras não entendem, mano A Itaipava A Itaipava que eu tomo aqui Eu achei que me deu bem Deu bom pra mim, cara Não é que é Eu sei que a CB Tem melhores Mas vai muito de cada um A Itaipava aqui em São Paulo Não é ruim, não, cara Sim, foi o que eu falei Por isso que eu falo Os caras não acreditam, tá ligado Bora, Konami Bora, Konami Bora, Konami Manda o Khan, caralho Empresa nojenta do caralho Obrigado à galera Que tá aqui na Twitch Obrigado à galera Que veio do YouTube 98 pessoas Valeu, rapaziada É nóis Bora Já vou lá pro Mão de Galo também Falando nisso Daqui a pouco tem os packs No Mão de Galo, hein, mano Os packs lá no Mão de Galo Grande Mão de Galo Saudade do Match Day, cara Quando eu tinha esse tanto de jogador Tanto de ser comemorado Quando eu te dava uma carta Por causa do Match Day, cara Eu tava feliz pra caralho Por mais que eu queria os melhores Mas quando vinha uma carta dela De um time que eu tava precisando Que tava difícil Eu comemorava pra caralho Cerveja de véia é Heidenken Você tá louco? Heidenken é forte pra caralho Pra que nem grana, filhão Furguesa Eu gostava de Match, tá louco Mas eu também não curto muito não, mano Eu não gosto dela também Eu não gosto, mas é É muita marca, né Porque ela é cerveja boa mesmo, né Porque ela é amarga demais, né, mano Olha o Dest O Dest agora é do Milan, né, mano Eu não sabia não, mano Eu tava vendo depois lá O Dest é jogador do Milan agora, né Ex-Barcelona, lateralzinho lá O Dest, grande Dest É, pô, e agora? Olha ele aí na tela aí E você lembra quando veio Aquela carta especial dele Bugadaça, mano No 21 Do Barcelona Eu peguei Eu peguei também Eu peguei O meu time do Barcelona Era um absurdo no match day, pô O meu time do Barcelona O Romário no ataque Neymar Rosinha lá Você é louco E ele joga de lateral Ele joga nas duas laterais E joga de ponta direita Aí no Dest, hein, rapaziada Não perde ao verão, não, viu A gente ainda tá nice Só que tá aí essa semana Romário Ronaldinho, Gaúcho Messi e Neymar Eita Eu já não acho que é gosto De remédio, não, cara A Heine Que ela é forte mesmo Ela é Na verdade Ela é até a marca Ela é até a marca Tá ligado Agora A Budweiser Ela é levinha pra caralho Boa pra caralho A Mistel é boa também Cê é doido Fiquei de puto Quando eu comprei a Mistel Filho da puta Me mandou Aquele dia eu tava na live Porra, mano É Império, cara Eu gosto da Império, cara E é Império É porque assim Aqui em Osasco Eu pego muito a promoção Da Império Da Boêmia, mano Tá ligado? Eu peguei 15 da Boêmia 15 A caixinha com 15 30 reais Pra você de Osasco Aí vem a outra Vem a Estelinha, né? Estelinha É Caralho A Vanaken caiu pra 3 de estrela Como assim, cara? Como assim? O Vanaken caiu pra 3 de estrela, cara Que porra é essa? Doideira Meu Deus Bora, Konami Manda o Khan Konami 300 moedinhas Konami Agora o que eu gosto É da Da duplo malte Da branca No pack da cerveja, rapaziada Vai vir no pack da cerveja Se liga, mano Se liga Vai vir no pack da cerveja Pega a visão Pega a visão Caralho Vamos, porra Pega a visão Oh, meu Deus Que isso Deixa o Jesse Pega a visão Caralho Isso é aconchegante Parte romântica do Joaima Filho da puta Xingador Aí o cara fala Filho da puta Ele ainda tá conversando Com o Macha Aí tá falando Que é com a mulher Tá deitado Que fusão Eita, porra Acabou as moedas Não vai ganhar 300 não, mano Acabou as moedas, caralho Porra, vou ter que comprar As moedas lá do Machira Ô, Machira Vou mandar pro Machira aqui Ô, caralho Bugou Bugou Tamo junto Ai Tá vendo a conversa Olha só Basta o celular É o desfraz Deu, Elzito Vai tomar no cu Ai, cara Ai, cara Eu perdi, pô Ah, vou pegar minha cerveja Mesmo assim Vai ser o pack da tela Pack da tela Foda-se É o pack da nova skin Eita E como tá brabo É porque ele tava conversando No celular Escavalo Ele tá falando que é homem Eu falei Leandro, tá vendo tua conversa Aí ele pegou e falou É um desfrazer, Elzito Em homenagem aos amigos Desfrazeres da vida Mas o pack continua, rapaziada Vai ter pack Não vai querer zerar Como é que tá aqui a situação? Mano, falta 34 giros 3.400 moedas Olha isso, mano Olha isso, mano Ela vai mandar o Noia primeiro E não vai mandar o Khan Você vai ver, mano Ela vai mandar o Noia Depois o Coman E por último o Khan Olha isso, mano Que o Elzito, filho da Vai ser no 30 Vai ser no 30 É, vai ser no 30 É Ele já pegou o pior do pack? Já, Léo? Qual que é o pior do pack? O primeiro lá? O últimozão? 74 lá? 72? Já veio, pô Aqui, ó Com certeza Tá aqui, ó Tá vendo? 70, na verdade Ele já veio Já Tem mais um Tem o último 70 aqui ainda O Hash Então vai vir esse agora Vai tomar no sexto Para de secar Mas vai, mano Olha só Nossa Mas que os caras nojentos Vocês são nojentos, cara Mas dá esperança pro cara, cara Vai tomar no cu, mano Meu Deus Alessandra, minha querida E aí? Como é que tu tá? Tá sumida Mulher estudiosa Suida demais, mulher Lendo de Alessandra Esperando uma cheira Pra nós zerar aqui, cara Meu Deus do céu Que delícia É, com alguma coisa aí Eu vou Com o bapão Ih, caralho Você vai fazer live que hora Hoje aqui na Twitch? Nem vai fazer Ah, hoje voltou de boa Eu vou Ver se o Jordão volta aí Faz aí, cara É, Alessandra Eu quero trazer ela Na Pestubus Com certeza, cara Marcar resenha com ela Eu vou trocar ideia com ela No PV Explicar direitinho Como é que é Pra ela participar Só um minuto, rapaziada Vai lá, vai lá Ai, acho que eu também vou nessa Vou tomar um banheiro Foi onde, pô? Hã? A gente sabe que foi onde Amor, hoje é domingo, né? 10k já foi, pô Ele mandou nas 100 moedas Depois do 10k do homem, mano O machido é doido A gente tá querendo que eles eram a caixa É, filho de uma puta Tá aí, ó Cassinão Imperando a todo vapor Pô, olha lá 2 mil moedas Mais 21 giros lá, mano Que nojenta, mano Que empresa nojenta Mas valeu, Ale Tamo junto aí Bom, Leandro Vou dar uma saída aí Beleza? Vai fazer live que hora, mano? Hoje não Só amanhã É o Bura ou O menino que tá falando É o Jordão É o Bura Ah, você vai dar Uma saída de chuva Ah, beleza Então Aí Se eu não tomar um Bora Descansar de assistir a live aí de boa Não, se eu tirar nessa 2 mil aqui Ele mesmo vai tirar da casa dele Eu não vou rodar, mano É muita sacanagem Você é louco Você é louco, cara É mais de 13 mil moedas É 13 mil moedas, mano Valeu, obrigado Cassinão Tá tudo pra porra, rapaz Tu é doido Boa, Alenço Seu Internacional ontem Feminino Perdeu, hein Perdeu pro Corinthians 4x1 No futebol feminino Pedro Gonçalves Cassinão no consumo pesado, cara É muita grana, tá ligado Envolvido Ainda tem um joinha Tem um monte de galo lá, rapaziada Tem um monte de galo lá, hein A gente bateu 40 primes aí, hein Dois giros lá no monte de galo, hein Nós estamos com 38 primes, né, mano Só falta os caras renovarem, mano Você é doido Olha o cassino que tá isso aqui Esse é um cassino Ó céu aberto, mano Delícia Bora Ó o Corneio Corneios É, esse aqui é brabo, hein Esse aqui é uma conselha, rapaziada Contratável, viu Esse é bugador, viu Esse é bugador Pode tunar Pode pôr na gameplay Pode me cobrar Você viu aí, ô França, essa porra, mano Se eu encontrar com o Robin Hood Também é o outro Pelo menos duas bicas na canela dele, mano Ah, tô nem aí, mano Se tiver um evento de pesca Que eu for trocar ideia com ele Eu dou uma bica na canela Só pra fazer um teste só, mano Sacanagem, mano Como não, doido Você tem que dar uma bica na canela, doido Ô, mano O que que tá pegando lá, mano Tá perseguindo nós aí, irmão Aqueles caras de quebra Tá perseguindo nós aí, irmão Ô, irmão Tá pensando que é quem No bagulho Do argumento do bagulho O bagulho é assim É insano, mano O bagulho é insano Os caras falaram que ia vir No pack 30 Não sei não, viu Mas já foi 4 giros aqui Já e nada até agora Espanhola 4 estrela Miserica Meu Deus é paro Ó, correia, mano Nanico, correia, bugador É, pô Só na porcentagem Aquele pilantra O correia caiu pra 4 estrela Ainda tá desce Eu vi o Rob colocando lá Que pegou o Ronaldinho sem giro Falei, é Pra você é fácil, né, filho Pra nós não Deve ter ameaçado Os caras da Konami Tudo lá Metendo louco Tá ligado Aí, ó Falei que é nisso daí, ó Léo Vamo ver agora Não, eu acho que não é nesse não Tem que ser o que cai pra 29 29 É Vem agora Vai ter um 3 estrela Isso aqui é viciante, né, cara Você começa a rodar essa meta Você não quer nem jogar Só ficar rodando nisso, né, mano Só ficar jogando E pode ser Quando tá fazendo pack Pode ser live que for Fiz, cara Sobe O cara quer ver, pô O cara torcendo conta ali Pra ele ver se arrombar Pra tu gastar mais, tá ligado Ó o Dauberg O Dauberg mudou de time, mano Caralho, mano Ó o Dauberg aí, ó Tá jogando na Espanha Agora o Dauberg Já viu um especial Esse aqui é o time do Do Esse aqui não é o time lá Do Zagueiro lá, pô O brasileiro lá, pô O Carlos lá, o Ele mesmo Já viu o especial Esse cara aqui é bugado, pô, mano Peguei o especial dele Em 2021, se eu não me engano Bora ver se agora Se o Elzito tava certo mesmo Vamos lá 29 Vamos ver agora As 12 mil moedas certinhas Vem não, Elzito Agora dessa vez Você não acertou, não Você não acertou Ia ser muita coincidência, né Ah, ela vai Comer ainda, cara Ela vai fazer o cara Torrar a moeda Até o talo, tá ligado Tomar no cu, cara Você tá tossendo ponta, seu pilantra Nojento O cara é nojento Os caras nem desfaçam O Sirigu, rapaz Grande Sirigu O Sirigu foi pro Napoli, cara Foi pro Napoli, pô Doideira Onde que eu falo, mano? Antes de ser um match day Você não sabe se os caras Foi pra outros times, mano O match day era da hora Por isso, mano Até ele se atualizava, tá ligado? Era muito da hora, mano Maluco Bora lá Meu Deus É isso, mano Já foi 13k de moeda, mano Empresa nojenta, mano Ah, cara Esse é Drick Esse o Palmeiras Tem que vender, cara Ele só vai fazer De forma no Fórum do Brasil O Brasil não vai fazer sucesso, não Porque se ele mal Os caras queimam, né, mano O Bruno da Europa Que o cara Mesmo que ele demora um pouco Vingar Igual o Vinícius Júnior Demora Quando vingar Ele vinga de vez, tá ligado Pô, cara Tem as partidas aí Eu joguei aí, cara A galera viu isso Tá vendo o jogo, tá ligado? Tá judiando, mano Olha o Blind, mano O pior que tá judiando, mano Coitado do machido aí, Thiagão Tá judiando, mano O Blind era do Arsenal Se não me engano Não, ele sempre foi daqui O Blind sempre foi do Ajax, pô Ah, não Ele era holandês, né? É Ele sempre foi do Ajax, pô Tinha uma carta especial dele no 19 Tem uma carta especial dele no 19 Que eu tirei Que jogava também O bom que ele tava montando aqui Zagueiro lateral Isso aí mesmo Eu gosto da gameplay desse cara aqui, pô Ah, ele é lento Mas ele é bom, mano Ele não é ruim não, mano Não, mano Eu não tô falando que ele não jogou em outro lugar Tô falando que ele sempre foi do Ajax, cara Desde que eu me entendo por gente, pô Na carta especial dele era sempre o Ajax, pô É isso que eu tô falando Eu tô ligado, eu conheço, mano Eu vou montar um time Valeu, Thiagão Valeu pelo Prime Seis meses junto aí O homem é brabo, mano Só mais um, rapaziada Pra nós fazer o Speck no mão de galo lá, hein Só mais um Prime aí Valeu, Thiagão Tu é monstro, mano Estrela Peguinho Não, é o... Olha o Bissoma, mano Grande Bissoma Fugado, nice Era três Agora virou quatro estrela Meu Deus, que delícia Olha isso, mano Ai, meu Deus Você é doido, mano É um caça-nique É um acel aberto, cara Demais, pô Que brincadeira, mano Tu é duvida, mano Bora, Konami Bora, Konami Resolve nossa vida, pô Quero ir pra gameplay Não manda nem fudendo, mano Eu punhei Eu já vi a carta dele, pô Eu vi essa carta aí E a do outro atacantezinho lá O Bugadinho também O que tá no... O do Borussia também Eu vou montar um time Com esses moleque aí, cara Vou montar um time Com esses moleque aí Só que eu não vou dar ideia agora, não Vou montar um time Todo mundo vai ver Quando eu for montar Vou montar e vou jogar Eu quero montar dois times Na verdade Eu quero fazer uma limpa Primeiro, depois na conta Eu quero pegar numa live da Maduca Começar um pouco mais cedo Fazer uma resenha com a molecada E fazer uma parada diferenciada, tá ligado? Usar alguns... Montar uns times com uns caras Que ninguém usa, tá ligado? Que são bons São bons e ninguém usa Pra você ver que Com o negócio O cara é fascinado Por carta bugada, tá ligado? Bugadinho Sim, pô Eu tô ligado Eu tô ligado Eu já vi na live Tem um cara que pediu pra vir na live Eu vi, mano O que eu sempre falo, cara? O match day, cara O match day faz uma falta absurda, tá ligado? Porque É muita carta, tá ligado? O tapsoba também é bugadinho, mano Grande tapsoba Olha lá, o Léo A gente tava falando de subir Olha lá Tava com 89 Já tava com 95 Pião quer ver a desgraça Pião é foda, cara Ele pega 100 de velocidade no máximo Não, pega 99 Não existe 100 não, porra Tá doido 100 de... Ah, na verdade Ele pega-se o... Naquela parada do atributo Que entra, né? Grande tapsoba 4 estrelas Bugadinho Olha esse... Olha como é que a Konami é filha da puta Vai vir hoje Não vai vir o pack Esse cara aqui, ó Ele não vai vir o pack especial Esse cara aqui Não vai vir Você vê o nível da Konami, mano Que pilantragem do caralho Você vê E a carta desse cara é muito boa, mano Muito boa, tá ligado? Do tapsoba Vamos ver agora Tem... Deixa eu ver 34 Tem... Acho que 1100 moedas, eu acho, mano É isso mesmo 1100 moedas agora É pra rir, mano Mais uns 5 estrelas lá É o que você falou Vai vir mesmo Vê o Coman primeiro Falei? Daqui a pouco ela vai mandar um... Na verdade, vocês falam que ia vir o Noia depois do Coman e depois viria Isso, isso E depois do Kahn Olha que boa é Que boa é Que boa é, rapaziada Ai, mas que delícia A Konami sua Fela de uma Mentira, mamãe, eu te amo Cara, também tinha uma carta bugada no Fifto também É doido, Sonaldo é brabo, carai Tá doido Conhece o carai Conhece o Sonaldo Então é doido Edu é o primeiro cara que não faz o Sonaldo, né? Cê é louco Coname é bugadaço Caralho, nada, Konami Vai tomar no teu cu, desgraçada Mas que empresa não é gente Nossa senhora, mano Tu é doido Chega da agonia, mano Isso aqui, mano Calma, adiquece O Driozola não, né? O Driozola não tá mais no Real Não sei É o Dani Sebalos Ah, Sebalos tá Bora, Konami Bora, caralho Beleza nojenta Beleza nojenta Dian Aquele É doido, mano Essa empresa Beira o cuno Do nojo Sarabia Boja 4-3 Que delícia Cara, até eu achei da hora Gameplayzinho aqui hoje Cara, é porque eu trazei pra caralho Não tenho começado a live mais cedo Dormi pra caralho Eu coloquei pra despertar 11 horas Aí eu voltei a dormir Acordei, era uma, tá ligado Aí eu levantei Tomar café Aí vai bater Naquela leiseira na criança Você tá ligado Domingão Domingão Dia da preguiça Meu Deus Olha isso Olha o cassinho Cara Olha o cassinho Que é esse jogo Homem Pode estar de brincadeira Com minha cara É esse aí Eu acho que é o Ah é o Cala lá O 70 Os caras falaram que ia vir mesmo e veio Ela Nossa O reenche lá Agora vem Vai vir depois desse O último 70 Tu é Doido Mano Eita De brincadeira Com a minha cara Tu é Doido Ali Doido Ali Manda porra nenhuma O cara quer dinheiro Vai mandar o Noia Papai do italiano Meu Deus O Cassinho não tá como O Mick Tarian Se tu rodar 20 vezes ele vem Agora vem né Que lantra do caralho Que empresa nojenta né mano Como é doido Meu Mick Tarian agora tá jogando na Inter né cara Tava na Roma Outro dia aí É doido Malvado não É mercenário mesmo Mano Isso aqui é jogo de azar Isso aqui é igual Aquelas Sabe aquelas maquininhas lá Que tu ganha dinheiro Que você fica jogando Aquela mestre Isso é jogo de azar Isso aqui é O Akonami O japonês é mestre nisso né mano Olha o Anguissa aí É doido Os caras são mestres nisso né mano Eu já testou o Pripoku Eu quero Eu vou pegar a carta normal dele Eu não peguei especial Mas É lógico Tem um giro ainda né No mão de galo né Tomara Se ele vier Eu fico feliz Cara não vou mentir não mano Eu quero testar o menino do Milan lá também Os caras pensam que eu tava falando da boca própria Eu tava falando sério Cara Eu gosto Eu só não queria MLG Eu queria o Zagueiro lá mesmo O Grande Anguissa aí E ainda tem Dois giros lá né Eu tenho moeda Pra rodar E eu quero aquele Lucas lá né mano Então eu vou tentar Brincadeira Tem 800 e poucas moedas ainda Mano Você é doido Olha isso bicho Aqueles dois lá seguidos Só pra dar uma esperança Só Não pô Não é nem pra dar esperança Ali ela tá te provando Que ela manda quando ela quer Tá ligado Você tem que zerar Você tem que gastar o dinheiro Foi igual o do Milan pô Do Milan Veio o Veio o Cafu O Ronaldinho Só veio depois que eu coloquei o dinheiro As moedas Pra zerar pô Coloquei as moedas Pra zerar pô Coloquei acho que foi Duas mil moedas E era mais dezessete giros Se eu não me engano Aí ele veio Ficou mil e poucas moedas Tá ligado Lixo não né cara Todo mundo sabe que é assim Tá ligado Eu não chamo ela de lixo não Porque a gente que tá rodando aqui Você sabe que é assim Tá ligado Você só vai porque É Cabeça dura Temoso Tá ligado Não tem dessa não Lixo Lixo é a gente Que é temoso Que fica insistindo com isso Que é acreditando nisso aqui Por isso que eu não acredito Na balela Eu tirei com Tirei dois com quatro giros Hoje eu acredito Mas foi depois de dez mil moedas Do Machida Com dois giros Realmente veio Mas foi depois de dez mil moedas Então tipo assim Se você for colocar isso aí Como parâmetro Então você não tá medindo Como um todo Eu faço a medida Como um todo Eu não meço Por exemplo Você viu que bateu Dez mil moedas certinho Foi dois giros Dez mil e cem Dez mil e duzentos Veio dois Todo mundo viu Isso aí foi provado Ele em live E o Machida Todo mundo sabe Que nós estamos rodando Desde o começo Ele colocou cinco mil Depois mais duas mil Depois mais duas mil Depois mais duas mil E agora mais duas mil Tipo O cara tá em treze mil moedas Mais de treze mil moedas Tá ligado Então tipo assim Eu acho que as pessoas A gente tem que ser honesto Quando você faz a análise Tá ligado Então quando o cara Manda tipo no Facebook Num grupo do WhatsApp Ah eu tirei com dois giros Com três giros Sim Mas depois de quantas mil moedas Que tu gastou Tá ligado Tipo assim Tem que ser honesto né mano Vamos ser honestos né Então Desonestidade É fácil Tá ligado Eu poderia editar E colocar o pack do Machida Tirei dois épicos Com dois giros Tá ligado Um dia Tá ligado Mas vocês estão na live Vocês estão vendo aí Acontecendo Agora Tá ligado Sim Mas o cara não quer saber De baixo do ovo O cara quer saber De over alto Mano O Mbappé 97 É o suficiente Pra qualquer um Mas se a Colômbia lançar Um Mbappé Que chega a 101 de overall O cara quer o de 101 de overall Infelizmente É assim que funciona Infelizmente Cara Ó Eu vou dar uma opinião aqui E vai fazer uma pá de gente Que já não gosta de mim Não gostar mais ainda A Konami Ela descobriu Tanto a forma de ganhar dinheiro Que hoje Se você fazer 10 gameplay Cara 10 gameplay Eu mudo o meu nome Se nos 10 times Pelo menos 7 times Não vai ter o Mbappé E o Haaland O Mbappé E o Haaland Pelo menos Mbappé E Haaland De 10 partidas Eu vou colocar Eu vou colocar 7 Talvez nas 10 Vai estar Tá ligado? É muito raro Pegar um cara Que não tem Entendeu? Então Então o cara Não quer melhoria no jogo O Elzito Eu quero chegar Entendeu? Então o cara O cara tá cagando Pra gameplay E o cara tá cagando Pra melhoria Não quer Não quer melhoria Ele quer sempre A melhor carta Não importa Não importa Tá ligado? Quero ouvir música Sem anúncios Baixar pra citar Sem internet Deixar tocando Enquanto faz outras coisas Assine o YouTube Music Premium Eu tenho uma só Em Bappé Eu tenho 3 Então Pode dizer Então tipo assim Tá bugado Então Por isso que eu tô falando Edu Mas eu tô só baseando Eu tô baseando Na minha linha De pensamento Eu tô colocando 7 times Talvez você pode pegar Nos 10 times Tá ligado? Esses caras Que eu falei aí Tá ligado? Então O Bellingham É um absurdo De carta Cara A melhor carta Descoberta De jogo Hoje No EFootball É o Bellingham O Bellingham E o Gravenberg É que ninguém usa Muito o Gravenberg Mas o Gravenberg Também é outro monstro Também Ele no começo Todo mundo usava Era um tal de guerreiro Lateral Também Tem mais especial Dele também Ainda é bom também Ele é lateral esquerdo E joga de meio campo Também Exatamente Não O Pedro Sim O Pedro Também é um monstro Tá ligado? O Gavi Também é muito bom Tá ligado? Nossa Você é doido? Olha isso De brincadeira Não O Npucu Apareceu agora Já era Acabou as moedas Rapaz Ele não veio Falta 1300 moedas Para o cara zerar É nesse que o cara Fica puto O cara pega Pega os dois E ele quer só o Khan E não pega Olha lá O Thiagão mandou aqui Com um giro Ele tirou o Khan Me mandou aqui Até o vídeo E sim Aqui agora Eu acredito O cara mandou Até para mim Aqui Vou mandar para vocês Vou até abrir Com o Whatsapp Aqui para vocês Verem que o cara Realmente mandou aqui Comprovado Mandou um vídeo E mandou uma imagem Aqui Pode esquentar Por favor Ok Não Vamos ver Uno Não Veja minha roda Ó Tá aqui Rapaziada Ó Ó Aqui Ele mandou Ele mandou aqui Ele mandou em vídeo Aqui Tá aí Aqui o Khan Olha lá 149 Olha aí 149 O Thiagão Mandou aí Aí a imagem Também Aí 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 Olha lá 149 Para todo mundo ver Que não é mentira Tá aí na tela Para todo mundo ver Aqui Eu acredito O cara mandou Eu também acredito Quando manda É que nem eu falei Mandou aí agora É que nem o cara Falar Eu peguei com Não sei o que Com dois Tá bom Manda a foto aí Aí o cara pegou Saiu Onde que tava E bloqueou Para ninguém Mandar mensagem Aí eu te pergunto Como que esse cara Vai gastar moeda Depois Já era Ele não quer Uma porra nenhuma Aqui no jogo Tá ligado Porque se ele for rodar Aqui ele vai gastar Mais de sei lá Quantas mil moedas Tá ligado Tá aí Aprovado Valeu Thiagão Tamo junto Tu é monstro Sem moedinha Rapaz Um sem moedinha O cara tirou É um bagulho embaçado Bagulho embaçado Bagulho embaçado Pega um carro Fazer o que Azar desgraçado Caralho Até é doido Machida Machida é doido demais Tá assim não neles Bora lá O homem tá querendo Bora atrás Certo Espera que você pegue Viu Com esses 1k Viu Machila Porque É doido Porque se não Se não Acontecer Com o jeito que tá Ficaram tão 3 pack Mano É sacanagem demais Sim O David Neres É bom Mil moedas Vai dar 1.100 Certinho Não pô É 1.300 Que precisa Não pô Ele pediu pra pegar 1.000 moedas Ah tá 1.000 moedas Tem 80 Então vai ser 1.100 1.50 com 1.80 Ah sim Ele tá acreditando Que vai vir antes Tá ligado Cê é doido Eu também Espero que venha antes Cara É Deus Vou colocar aqui A senha da ogiva O nuclear do homem Aqui Cê é doido Mano O cara teve que Praticamente zerar A caixa Cê tá de brincadeira Deus é mais Vai vir no pack Ó galera Vai vir no pack Pack da cerveja Quer ver Pack da cerveja Vai Pack da cerveja Vai Pack da cerveja Vai Cassinão A tudo vapor Mamãe Konami Só lucrando Só o Scream Scream Puta que pariu E os 100 Então nós temos 11 giros Mano Se a Konami Não mandar agora É sacanagem 3 giros O cara tem O cara É de 13 giros O cara tem 11 giros Mano Cê tá de brincadeira Tá ligado Bora lá Pack do Ticlin Ticlin O bebê Que eu não tô ganhando mais E gastar Não é comigo mesmo Vamos lá rapaziada Só falta um prime aí Rapaziada Pra gente fazer um pack Lá no mão de galo Mão de galo Bora Caramba Ticlin 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 Tchau, tchau. Olha lá, pra mim pegar o Cidolfo e me levou 7 mil moedas. Pra você ver, né, mano? É o que a gente fala aqui. Por isso que eu falo da balela do cara que fala eu tirei com um giro só, tá ligado? Ah, sim, pô. O David Ness com certeza que a gameplay desse veio pela carta dele que é boa, né, mano? Com certeza, tá ligado? Tem dois giros também lá no Mundo de Galá, rapaziada. Só mais um Prime aí. Só precisamos de mais um Prime. É doido, né? Ah, como não é pra profissionais, né, cara? Não, é o famoso caça-níquel, que a gente sempre fala aqui, né, cara? É o caça-níquel mesmo, mano. O bagulho é caça-níquel. Isso aqui é um sistema de caça-níquel, cara. A real é essa, tá ligado? Acredita quem quer, tá ligado? É um sistema de caça-níquel, no bagulho, tá ligado? Malu. 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 Malu, caralho. Tá acima deles, porra. Bora. Badeira. Mano, se ela deixar... Ô, mano, se ela deixar em dois giros é sacanagem, mano. Porra na burra. Você entendeu o que eu falei que eu ia ficar revoltado se ficasse com dois giros? Agora é o Noé. Ó o Portelo, a pilanta, hein, Portelo? Só pra ver os packs, sapato. Valeu, Portelinha! Sabe que eu te amo, né, gato? E o Galenco maravilhoso! Monstro sagrado! Valeu, Portelinha! Monstro! Ó, o França que pegou o pilanta do França. Pagamundo do França, pegou. Bora! Sabe que eu te amo, né, sapato? Bora, pra cima deles! O Andriche lá também, misericórdia. Os caras falaram que ia vir esse cara também, mas não lembro. Olha isso, cara. Olha esse caça-níquel, cara. O safado do França pegou aí o... A inscrição de presente, safado. Valeu, tamo junto aí, o... Valeu, hein, Portela. Tu é brabo, mano. Valeu mesmo, de coração. Tu é monstro, mano. Meu menino. Aê! Grande Bartu Galeno. Tu é brabo. Quem que eu quero pegar no pé aqui do Leverkusen? Cara, sinceramente, cara... Eu... No começo da live do YouTube, eu coloquei lá. Até aqui no começo da live aqui. Eu falei aos jogadores lá que seriam da hora, tá ligado, mano? Eu acho que aquele diabo ali, mesmo que ele dê ali de ponta, ele espera ali vim bom, ele... Aquele cara ali faz, acho que faz estraga, hein? Grande Galeno, misericórdia. Realmente tinha porcentagem de chance, né? Então, mesmo que esse negócio de porcentagem, você vai lá tudo balela, tudo caça-níqueis, isso aí, tudo... O carro tá marcada, cara. Tem essa não, mano. Sim, pô, o diabo é muito bom. Bora. Mano, isso aqui é caça-níqueis demais, cara. Você é louco. Bora. Gonzalo Ramos, mano, certo. Mano, é muito caça-níqueis. Olha lá, oito giros, cara. Parece não existe, mano. Mano, cara, praticamente 15 mil moedas doido. Mano, isso aqui é 15 mil moedas, velho. Olha o Noia. Agora vai mandar o Noia. Vai mandar o Noia, se liga. Mandou o Noia, mano. Ai, caramba. Linha de uma desgraçada, né, mano? Empresa desgraçada, mano. Pois é, cara, mas ninguém usa. Eu já tirei o Blau Vicky lá também, que eu quero testar quando ele vier no seta normal. Vou upar ele. Mano, isso aqui é caça-níqueis total, cara. Total, 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 total. Mano, e você sabe o que me deixa mais triste? Que o match day, cara, pelo menos você ainda tinha a opção de montar vários times de seleção pra jogar, mano. Não que ainda estaria bom, tá ligado? Que ainda não estaria bom, não. Mas mesmo assim, cara, hoje eu fico vendo que você tá com 500 jogadores pra quê, cara? Tipo, pra quê? Qual o sentido da parada, tá ligado? Então, mano, o... Não, pô, já veio, já, pô. Já veio, França. O Portela, ele doou, pô. Ele doou a inscrição pra você, cara. Deu de presente pra você. Já pagou já pro canal, já, pô. Essa inscrição de presente aí funciona assim, pô. Olha aí, Lucas. Tranquilo, mano. Manda agora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ivan Marcano, que que... Não, ele não vai mandar, pô. Ele vai ter que comprar 500 moedas, cara. Pode acreditar, cara. Quanto a gente tá marcada, pô. Não adianta não, pô. Quanto a gente tá zoada, pô. Isso aqui é sacanagem, pô. Não, você já se inscreveu, pô. Você pegou a inscrição de presente, pô. Você já pegou a inscrição de presente. Só tem ele, né, Léo? Agora, assim, estrela. Acredito eu que sim. A Twitch é diferente do YouTube. Se bem que o YouTube também vai criar essa parada aí, cara. Esse negócio de dar inscrição de presente também, se eu não me engano. Mas que o YouTube também vai criar essa opção também. É doido, mano. Olha isso. Só mais dois giros, rapaziada. É louco. Mano, olha isso, cara. É doido, mano. Tirei o Uribe. Olha isso, cara. Sacanagem. É louco. Olha esse cara aqui também. Acho que ele é belga esse cara aqui, ó. Quando eu montei a seleção da Bélgica, ele mesmo, tá vendo? Eu montei no 21, mas ele é a seleção da Bélgica. É um zagueirinho até bom, cara. Tem umas estéticas até bacanas. É que quando a gente upava no 21, era diferente. Você tinha que jogar jogador em cima de jogador, né? Mano, agora falta 200 moedas. Ainda falta mais um giro. Vai ficar faltando dois, mano. É nem N3, não. É N2, mano. Vai ficar faltando dois giros, ô... Ô, Elzito. É dois giros, mano. Falta só 100 moedas. Agora vai ser o último giro. Agora vai ficar faltando dois giros, mano. Você é doido, mano. Você é doido. Você tá de sacanagem. É maluco, cara. Caralho. Não, vai ter que zerar. Isso mesmo. Eu também acredito que vai vir no último. Você é doido, mano. Putade de brincadeira. Olha lá. As últimas 100 moedas, rapaziada. Bora. Meu Deus. Que delícia. As últimas 100 moedas. Nem fudendo. Mano, o cara vai ter que comprar 500 moedas por causa de dois pegs, mano. Não, 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 não. Caralho, tem que cair a garrafa de merda aqui. Não, mano. Mano, o cara vai ter que comprar 500 moedas. Hoje ele vai ter que comprar de 100 em 100, cara. Mano. Isso não existe, mano. Ah, o do Milan eu vou pegar. O do Milan me deu, né, mano. O do Milan é da hora, cara. Para a pena sim, cara. Mano, nem sei o que tá daqui, velho. Mano, esse aqui do Machida, cara, merece... Esse aqui é uma história. Nós começamos do zero com esse aqui, cara. Esse aqui é a prova, mano. Mano, esse aqui é um caça-níquel, velho. Esse aqui é um caça-níquel, velho. O cara, eu já falei, o cara que vende a balela para mim e tirou com dois, três giros. O Thiagão mandou para nós. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, galera. Olha isso aí, mano. Dois giros, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Mano, falta o Kahn e esse cara aqui, ó. De 74 de overall, mano. Olha isso, cara. Ele vai vir primeiro. Mano, olha isso, mano. Olha isso, mano. Mano. Mano, olha isso, mano. Olha isso, mano. Não, cara, que eu vou com o Machida, você me desculpa, mas eu vou comprar de 100 em 100, cara. Vou comprar... Eu não vou gastar... Eu não vou... Eu não vou gastar... Quer ver? Aliás, não. Não, quer ver, ó. 500 moedas custa 26 reais. Rapaziada, ó. 500 moedas. 100 moedas custa 5, mano. Tipo, mano, eu vou gastar aqui, ó. 5 reais. Eu vou comprar de 100 em 100, cara. Não, eu vou provocar. Eu vou comprar de 100 em 100, cara. Não, eu vou, mano. Isso aqui é um... Mano, isso aqui é um tapa na cara da cara do cara. Tem que fazer um vídeo sobre isso, né, Leo? Não, eu vou... Aqui eu vou mostrar pra galera ver. É, o Wesley quiser editar e colocar aí, mano. Eu não tenho nem saco pra isso, tá ligado? Eu vou colocar de 100 em 100, cara. Na moral. Isso aqui é um tapa na cara, velho. A boa, eu vou colocar de 100 em 100. Porque isso aqui é muita sacanagem, mano. Muita sacanagem. E a sacanagem não é pequena, não. É a sacanagem grande mesmo. Porra, cara. Brincadeira. Ô, Elzito, você é doido? Tá louco, mano. Isso aqui não existe não, mano. É doido. Cassin não ator o vapor, mano. Não, é site de casa de aposta mesmo. É essa pegada aí mesmo, mano. Mas é essa pegada aí mesmo. Aí, ó. 100 moedas, mano. Sem sacanagem nenhuma. Vou de 100 em 100, ó. Pode tomar no... Nós vamos de 100 em 100. Não tem condições isso aqui não, mano. Ô, mano. Você é louco, velho. Olha lá. 100 em 100. Nem que eu vou ter que colocar mais 100 moedas. Ela vai mandar o de 74 de overall, mano. Vai vendo. Mandou agora. Filha da puta. Filha da puta. Ficou um na box, mano. Um na box, mano. Ficou um na box, rapaziada. Vai ficar um na box, mano. Que empresa escrota, mano. Que empresa nojenta, mano. Cassin não a céu aberto. Aí, Wesley. Pode pegar o vídeo. Pode editar essa porra aí, mano. Pega toda a história da saga do Machida, mano. Pode pegar desde o começo, mano. Na verdade, já tem um vídeo lá que nós gastamos, acho que... 7 mil ou foi 9 mil moedas lá no canal. Ficou um na box, mano. Um na box, mano. Vou mandar pro Wesley hoje. Pode editar essa porra aí, cara. Isso aqui tem que virar vídeo, mano. Cassin não a céu aberto, mano. Cassin não a céu aberto, mano. Dá não, filho. Ai, cara. Isso aqui... Mano, isso aqui, cara. Isso aqui só comprova o que a gente conversa todo dia, mano. Tá ligado? Mano, isso não existe, mano. Mano, o cara tirou. Ele zerou a box com 14 mil e 900 moedas, mano. Sim, cara. 14 mil e 900 moedas, mano. O cara zerou a box. 14 mil e 900 moedas, mano. Quem tiver desacreditando, eu mostro aqui agora. Quem tiver desacreditando, eu mostro aqui agora. Tá aqui, ó. 14 mil e 900 moedas, rapaziada. Tá aqui, ó. 14 mil e 900 moedas. Tá aí pra todo mundo ver, mano. Cassino a céu aberto. Roubo. Assalto à mão armada. Senhora marcada. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, cara. Só pode tá de brincadeira, cara. Não, mano. E tirar a última, não. Se ele quiser tirar na conta dele, isso aqui pra mim é o maior tapa na cara. O maior tapa na cara que possa existir, mano. Mostrei. Ó. O meu, a box do Milan ficou 11 jogadores. Eu tirei com 13 mil e 900, mano. Uma xida tirou com 14 mil e 900. Você tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira, mano. Você só pode tá de brincadeira. Esse jogo aqui não é jogo. Ela deixa dói puto. Vamos lá, vamos lá pra minha conta lá também. Acabou de passar veneno lá. Eu vou me despedindo por aqui. Eu vou comprar pão. Tomar aquele cafezinho. E aí? Valeu, Elzito. Vamos lá. Valeu, Léo. Valeu, rapaziada do chat. Não, eu vou colocar o cassinão. Eu ia colocar o cassinão. Vou entrar com a minha conta. Mas, machida. Tá aí, meu parceiro. Praticamente tivemos que zerar a pontua. Valeu, Elzito. É nóis, irmão. A hora que quiser colar, é só colar, irmão. Vamos juntos. Você é louco. Isso aqui é um cassino a céu aberto, irmão. Você é maluco. Tá maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.